Oi, meu amorzinho! Bom dia, meu amor! Bom dia! Estou aqui fazendo minha rotina facial maravilhosa de todos os dias, por isso que eu tô assim com essa cara sem nada. Rotina facial, né amiga? Rotina facial é o quê? Lavar a pele com sabonete, tônico, creme e creme para a área dos olhos, que é o que a gente vai testar hoje. E cara, você já viu aí na descrição o que há de vir. Então já deixa o like do amor, bem lindo, cheiroso, maravilhoso, se inscreve no canal, minha amiga, se você gosta da abelha rainha, se eu gosto da abelha rainha, tô acompanhando, tô gostando, tô testando, tô revendendo, se inscreve aqui, meu amor, tem uma playlist cheia de vídeos da abelha rainha, muito completo pra vocês, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar! Nosso produtinho está aqui, ó, maravilhoso, lacrado, lacradíssimo, porque eu quero testar com vocês, sempre, né, sempre com vocês que eu quero testar, nunca sozinha. E vamos pegar aqui, ó, o nosso encarte, né, porque ele é um pré-lançamento, ele nem tá na revista ainda, ele vai ser lançado lá pra setembro, entendeu? Mas a Neia, Neia, distribuidora e revendedora também, porque ela é distribuidora, ela é revendedora, ela é amiga, ela é tudo, entendeu? Você que é da região de Guarulhos, São Miguel Paulista, gente, ai, isso ele não tem com quem comprar abelha rainha, não tem com quem revender, eu quero revender, eu quero comprar a Neia, meu amor, tá aqui embaixo o link dela, ela tem de sua região, Guarulhos, São Miguel Paulista, você quer adquirir, você quer revender, só entrar em contato com ela, foi ela que nos enviou esse produtinho aqui maravilhoso, tá? E vamos ler um pouquinho sobre ele. Comece que o preço sugerido desse produto é de R$11,99, tá? É o preço que a gente vai ver aí na revista, no próximo, na próxima campanha. Diga adeus ao aspecto de olhar cansado, flor do sabugueiro mais pepino, redução de olheira, bolsas e inchaços ao redor dos olhos, tá? Ele tem 15 gramas, essa belezinha aqui, ó, 15 gramas, ele vem falando aqui, ó, flor do sabugueiro é extraída através da sustentabilidade ambiental, o ato de extrair recursos da natureza sem prejudicá-la, garantindo que a geração futura também tenha o privilégio de usar esses recursos, tá? Produto sustentável aí pra gente. Vamos abrir então aqui, ó. Aaaaaaah! Tá boa? Né? Eu sou louca! Olha que linda essa embalagem verdinha, ó, muito da bonitinha. Eu amei essa embalagem, é pequenininho. Pronto, testa um monte de produto, gente. Eu amo esses minis, sabe? Esses produtinhos minis, ó, eu adoro. Vamos ler aqui atrás? Pepinil gel de pepino anti-inchaço para a área dos olhos melhora gradativamente. É o que eu falo pra vocês sempre, gente. Aqui, as primeiras impressões. Resultado real, a gente vai ver usando todos os dias, tá? É uma coisa gradativa, é ali, ó, passo a passo, sempre, todos os dias, duas vezes no dia. Melhora gradativamente o inchaço e olheiras ao redor dos olhos, tá? O modo de usar, aplique na região próxima aos olhos, espalhando até completa a absorção do produto, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, abri e... Ó, ele tem um biquinho aqui, tá vendo, ó? Eu acho bem legal. Aí, ou a gente pode colocar direto... Aí, ele é verde. Ó, vou colocar um pouquinho na mão. Ele é um gel mesmo, ó, tá vendo? Um gelzinho mesmo, ó, verdinho. Muito legal, não cai da mão, ó, bem durinho, por sinal. Vou pegar esse daqui da minha mão, porque eu não vou desperdiçar o que eu ganhei, né? Então, ó... Ai, que cheiroso! Muito cheiroso, amiga! Hum... Ó, vou aplicar aqui muito. Ai, que geladinho! Eu amo produtos geladinhos, assim, pra pele, sabe? Eu acho que ele deixa a pele tão calma. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. E vamos aplicando assim, ó, de dentro pra fora. Coloca aqui em cima também na pálpebra, ó. Espalha tudo assim, ó, bem suave, ó. Porque a sua pele, amiga, é com carinho, é com amor. Se eu não tenho paciência, eu também não tinha, amiga. Aí a idade vai chegando, né? Vai aparecendo um monte de problema. Que no meu caso, o meu problema foi o hormonal. Eu tive que me virar por causa da minha pele. Ó, aqui já secou. Ele absorve muito rápido. Vou dar umas batidinhas assim também, pra absorver melhor. Ó, absorve muito rápido. Muito legal. Vou fazer no outro também. Que delícia, gente. Que delícia esse gelzinho. Ele deixa o aspecto geladinho, sabe? É o calmante, né? É o calmante aí que tem na composição. Produto mais... Mais um produto, né? Maravilhoso que a Nen enviou pra gente estar testando. E, ó, a Nen tem pronta entrega. Ela traz esse negócio pra mim? Já pensando em vocês, entendeu? Ela compra pra deixar lá, pronta entrega. Então, se vocês quiserem, só entrar em contato com ela. Que ela te entrega, ela te leva, tá? Inclusive, tem uma amiga minha que mora lá no CK, em Barulhos. A Simone. Beijo, Cício, a linda. E a Nen vai lá levar pra ela as coisas. Vai, minha filha. Ixi, não é tempo ruim, não. Ó, já secou tudo. Ele absorve muito. Ai, que cheiroso. É muito cheirosinho, gente. Ele absorve muito rápido. Seca muito rápido, sabe? Eu amei isso, ó. Não fica nada peguento, ó. Fica lisinho depois, não fica colando o olho, sabe? Eu odeio aqueles cremes que a gente passa. Ele não absorve nunca. Fica colando o olho. Tem agonia. Mas esse não. E esse absorveu muito rápido e maravilhosamente se veio. Agora, continua usando, né, amiga? Agora, continua usando. Eu vejo que é um produto que vai render muito. Porque, vocês viram, é um pouquinho que coloca, já dá pros dois olhos. Eu gosto de passar aqui embaixo, gosto de passar aqui em cima também, tá? E aquilo, gente. Eu indico vocês a usar, como é um produto leve, usar duas vezes no dia. Quando vocês acordam e antes de dormir também. Toma um banho, lavou o rosto, usa aquela rotina noturna. Passa ele também antes de dormir. Quando acorda e quando vai dormir. Eu indico vocês a usar esse produtinho aqui, tá? Pra vocês verem um resultado melhor e mais rápido também. Principalmente você que já tem uma olheira cansada, aquela olheira bem funda, roxada. Usa duas vezes no dia, todos os dias, tá, amiga? Todos os dias. Bom, de primeira impressão, eu amei. Me apaixonei, né? E o precinho também tá muito bom, de 11,99, porque é um gelzinho que vai render muito, gente. É um dedinho que você coloca aqui, ó. Dá pros dois lados. Então é uma coisa que você vai usar aí por uns seis meses, no mínimo, juro. Uns cinco meses, vai. No mínimo você vai usar isso daqui, usando todos os dias, de manhã e à noite. Porque não precisa ser muito. Até porque, se você colocar muito, você vai ficar mais tempo aqui, né, ó. Até a pele absorver. Então não tem necessidade, gente. É realmente aquele tantinho que vocês viram aqui na minha mão. Coloca no dedo e vai espalhando aqui, ó. Dando batidinhas, com carinho, com amor. Até a pele absorver totalmente. Obrigada, Neia, meu amor. Eu adorei demais, demais esse gelzinho pra olheira. Vou continuar usando sim, com certeza. Vou no Instagram da Neia, que tem muita coisa legal. É um Instagram muito completo. Ela tá sempre postando as novidades. Sempre postando os produtos que chegou. Muito organizada. É um feed muito legal, com muitas dicas também. Então tá aqui embaixo todos os links da Neia. Instagram, os contatos dela e tudo mais. Não esquece de deixar o nosso like lindo, meu amorzão. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, né, meu amor? Se inscreve por aqui, fica aqui com a gente. E é isso, meu amor. Um beijo nesse coração cheiroso, maravilhoso, gente. Que eu sou assim, ó. A louca por esse coração. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntos novamente, amiga. Te espero muito, tá bom? Beijão e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.